bom dia meus amiguinhos do youtuber mais uma vez aqui com vocês e lembre-se não se esqueçam de deixar o seu like e desta vez estou na maior floresta do mundo a floresta amazônica dos estados unidos da américa e hoje estamos à procura de um dos maiores fósseis já existente na face da terra vamos à captura e vejam só o que acabo de encontrar um precisosíssimo fóssil de um animal em extinção vejam só que espécie raríssima em extinção vamos à captura eu repito esta floresta é muito perigosa tem que tomar muito cuidado e muitos animais habitam aqui e vejam só o que acabo de encontrar é uma taturana bezerra incrível vejam só mas vamos à captura e desta vez olham só acabo de encontrar um ninho de formigas saúvas perigosíssimas dizem que a sua picada pode até mesmo matar um cavalo vamos ver se realmente é verdade vai 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 agarrado agarrou vai 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 meus amiguinhos desta vez foram por um triz quase que eu não escapei mas vamos à captura eu tenho que tomar muito cuidado nesta floresta vejam só o que acabo de encontrar um enorme copim africano e dentro do seu interior se esconde muitos perigos eu repito eu repito tem que tomar muito cuidado porque esta floresta é perigosa vejam só esta toca ver